e bora gente almoçar comigo e a feijoada tá pronta tá aqui na mesa deixa eu mostrar pra vocês olha tá aqui a feijoada ó ó tem mais ali na panela eu coloquei aqui um pouco né ó ó a gente tá bem grossinha um caldinho quando gosta muito ralo ó em grosso mesmo é tá vendo pratinha de salada e eu vou colocar aqui o meu amor já coloquei o arroz né é o arroz eu vou colocar a feijoada a gente vai dar um toque um nordestino a gente e guarda natural é eu ó meu deus Olha gente, olha o caldinho Grossinho E que não pode faltar Sabe o que? Farinha Essa garrafa dá um bico mais pra lá Vou colocar aqui gente um pouquinho de farinha Que tem que ter né gente Tem que ter farinha Vou botar a garrafa aí Tape aí A pimenta Saladinha já tá aqui Vou colocar Hoje vai ter Quer dizer, hoje eu vou comer cebola também Um pouquinho só Mas eu vou comer Tá só aqui pra esse lado Se não vai dar pra ver não Não vai estar gostosa né? Faz tanto tempo que eu comi Coloca aqui Faz tanto tempo que eu comi Feijoada Muito tempo Se já tá um copinho de Fanta É frio Gente, tá uma delícia Sinceramente Não foi porque eu fiz não Mas é uma delícia Vai ter mais outro Também Chama 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 Muito gostoso O que vai estar amanhã Vai ficar bem apurada De ir pra outro É, quando eu bati a salária aqui É que eu vei Ele veio no sábado Eu bati no domingo Olha o pezinho do porco Fala Fala o pé E aí Queijo Comeu Passou 3 dias Sem que tava Deu a reação Eita É porque comeram muito Foi Comeram 3 dias Tem coisinha daquela E aí é por cima É aquela que não pode estar comendo Muito E aí Vamos lá. Isso é o que? Pé do cu que é? Uhum. Cuidou o pé grande danada aí. Maravilha. Deixa minha coisa que ficou com tanta coisa que eu tô querendo parar. Tá gostosa, mas... Você comeu alguma coisa, não? Comeu? Hum? Comeu alguma coisa? Eu já tomei uma pipoca aí na comida. Eu gosto de alfato também, mas é minha ofene. Hum, alfato, cebola. Tá muito gostoso. Hum. E tem uma pimentinha, não? Com a coropim. É, eu gosto muito dessa pimenta. Muito gostoso. Tem uma arroz. Nossa, eu não consigo não comer pouco não, sinceramente. Pra mim, não vem na vida, né, gente? Muito, né? Você vai morrer? Aí quando for amanhã, vai dar vontade de comer de novo. Tem que fazer o chá pra mim, mais tarde, viu? Já com três folhinhas daqui a pouco. Porque, é, no feijoada, gente, tem que ter farinha. Então, eu vou fazer o chá pra mim. Olha como é que esse povo da China come tanto ouro e tanto. Eu tô comendo aqui já. Não quero parar. Então, eu vou fazer o chá. Vamos lá.